Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o Drive. Eu vou fazer quatro exemplos, quatro exercícios e depois eu vou mostrar algumas aplicações. Se inscreva no meu canal, faça aquele comentário e vamos trocar algumas ideias, ok? Então, primeira coisa, o Drive não pode ser feito sem uma preparação vocal antes, sem um aquecimento vocal. Então a gente vai fazer um aquecimento de extensão vocal. Vamos pegar a voz plena até o falsete. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vamos pegar um hum, 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 pra gente trabalhar primeiro essa região mais em cima. E sempre com a voz tranquila, sem fazer força. Só isso aqui, tá? Vamos aumentar em semitons. Dá uma respirada. Agora meio que a gente vai pegar um pouco de um falsete junto, ok? Um hum 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 Dei uma respirada. Mais uma vez só. Daí depois vocês fazem a ordem decrescente em casa com mais paciência. Vamos ao segundo exercício. Agora a gente vai treinar a parte de baixo. E vamos fazer a mesma forma. Só que com A. Semitom por semitom. Lembrando que não vai sair o som pelo nariz. A. 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 Pode pegar o falsete agora. A. 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 Mas um. A. Eu. A. A. E aí façam a ordem de crescente. Vamos para o terceiro exercício. Agora a gente vai pegar o vocal Fryer, que é essa bolinha aqui. Fazer sem som. Bem leve. E agora a gente vai colocar ele no falsete. Ou voz de cabeça, como vocês escolherem chamar. O falsete. E vamos fazendo uma extensãozinha ali, tá? Um exercício de extensão bem leve. Treinando essa região aqui, né? A região mais alta, do M e o N. E vamos colocando o volume aos poucos. E sempre abrindo um pouco mais a boca para ajudar nesse encaixe. Depois que vocês sentirem que já está firme, essa região vamos treinar agora com a voz ativa, que é a nossa voz real. Vamos começar lá debaixo. Aquele Fryer, né? Vamos aumentando em semitom. Vamos aumentando em semitom. E vamos fazer leve para não irritar a garganta. É um pouco ruim, né? De dominar as notas ali, mas paciência. Se ardeu um pouquinho, dá uma respirada, toma um pouquinho d'água. Ah, 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 ah que quem o qual tu tentes jogar para o nariz, mas não a ressonância alta ali que nem eu ensinei antes. A mesma a mesma voz, mesmo jeito, só que mais pra cima. Fazer um Ré... Nesse Ré eu não abri muito a boca, tá bom? Depois façam a parte decrescente. Então a gente vai pegar agora uma aplicação. Tem vários exemplos que a gente pode fazer. Qualquer estilo de música, qualquer música você pode aplicar o Drive. Mas vamos pegar, por exemplo, o Nickelback. Vocês viram que é bem maciço, né? Bem legal. E ali você vai dosando, não precisa ser exatamente como o cantor faz. E vamos tentando pegar e aumentando o tom. Tá bom? Então treinem desse jeito e vão indo devagarinho. Se arder a garganta, dão uma parada, tomam água e bons estudos pra vocês. Ok? Obrigado!